o salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu vou trazer o vídeo para vocês a dos aplicativos office que eu uso tá vamos dizer que são aqui é um top 5 porque que vamos dizer que é um top 5 porque primeiro pode ser que que tenha mais mais ou menos o caso assim só que o fato é diferente são opções diferentes eu vou começar mais ou menos por outro lado com o andro zip e o simple unhar são simplesmente aplicativos para você descompactar arquivos compactados tá abrir uma pasta de qualquer então tem aqui o snes.rar você pode descompactar beleza e esse ponto zip aqui também é eu tô mostrando os dois porque sempre que eu precisei de mexer com arquivo rim é o inhar eu tive que usar o cadê para mostrar para vocês aqui o simple unhar é um pouquinho diferente você vem aqui procurar arquivo também e chega lá e tal e aqui você coloca onde ele vai ser descompactado né e sempre que eu precisei de mexer com arquivo zip eu tive que usar o andro zip embora eles reconhecem um ao outro nem sempre funciona para ser compactado depende muito aí tá mas passando para a parte de office às vezes eu digo isso porque às vezes o pessoal pode mandar para vocês um e-mail ou vocês terem alguma coisa compactada aí com vários arquivos dentro para ficar mais fácil de enviar né e é isso aí primeiro esse office switch aqui eu também tenho a versão paga desse aplicativo foi uma promoção que eu já fiquei fez a google no google play que eu paguei pouquíssimos centavos por ela tá mas a versão grátis é funciona do mesmo jeito eu não lembro quais são as limitações eu acho que a limitação é só criar documento eu acho que na versão gratuita você pode até editar mas não pode criar documentos novos mas isso aqui pessoal ele esse aplicativo ele abre todos os arquivos de switch de office que eu já precisei abrir word excel powerpoint tanto apresentação do pps quanto arquivo ppt pdf tá ele abre absolutamente tudo que eu já precisei abrir pode ser que uma coisa outra não abra pode mas eu não precisei então não posso dizer especificamente o que que é que não funcionaria beleza o próximo aplicativo que eu vou mostrar para vocês pessoal é esse office lens aqui tá é o aplicativo para escanear documentos com a foto com a câmera de celular então ele vai algum ponto aqui reconhecer o que você quer entendeu o quadradinho ficou certo você tira a foto e ele vai entrar vai te editar para ficar mais como um documento mais bonitinho como documento ele foi escaneado ou criado digitalmente mesmo tá vendo eu acho ele bastante útil para quem que é para quem tem costume tirar foto de documentos e tal e também tem um docu file docu file faz a mesma coisa só que tem uma diferençazinha aqui em uso tá você pode vir aqui né e vou mostrar qual é a diferença para vocês eu vou tirar foto aqui ele vai reconhecer o documento às vezes não reconhece bem mas o legal é tá vendo que ele em cima na bolinha tem um mais é aqui não você pode editar onde estão as bordas do seu documento caso algum você tem alguma situação muito ruim aí de iluminação de couro o office lens não reconheça muito bem as bordas você pode pôr as bordas aqui ó e tá vendo que tá aí meio um trapézio meio esquisito meio dobrado ele também faz a mesma coisa ó ele coloca quadradinho bonitinho tá vendo tá vendo você pode depois que seleciona aqui é deixa eu ver se eu lembro onde que é você pode girar era aqui ó era antes de fazer mas é isso aí você pode girar opa passou bom vocês pegaram o sentido da coisa aí você pode girar o documento caso você tenha tirado com a parte rara da câmera né com o lado errado e tudo e tudo tudo mais o próximo aplicativo aqui também de escritório é esse scanner de texto quando você pega isso aqui ele teoricamente teria que ter um ocr de você tirar uma foto assim ó e ele tá ver ele vê lá ó 1990 AMBER CERVECEIROS INDEPENDENTES CERVECEIROS é basicamente isso tá escrito sim é elaborado em Zaragoza e tinha um pouquinho mais embaixo mas ele não chegou a foi a pegar tá a lei essa parte do documento isso aqui é um leitor ocr tá e eu também posso usar o ocr e uma foto que eu tirei tá se eu precisar se eu quiser olha só é uma foto é eu sei nem sei que foto é essa aqui mandou por whatsapp esse pedaço de texto aí bom mas é uma foto que eu tenho de um a página de um livro e ele também leu perfeitamente bem lá então é para você pegar o que tá escrito numa foto você vai tirar a foto e passar para texto mesmo tá bom galerinha vamos aqui agora para o último aplicativo então é esse pen e pdf aqui ó certo que que esse documento faz esse documento aqui deixa eu pegar um pdf que eu tenho aqui que eu possa aqui beleza rotas de Zaragoza perfeito que que eu posso ver esse aplicativo aqui eu simplesmente posso vir falar assim ó por exemplo eu tô fazendo uma viagem foi até conveniente esse aplicativo tá aqui esse aqui tá aqui eu nem sabia que tava aqui não e eu posso vir aqui selecionar eu posso escrever ó por exemplo aqui eu já passei ok que nós já visitamos aí vem opa tira esse risco daí é para você dar o zoom ou mover com dois dedos para você riscar só com um eu acho que esse aqui foi um risco foi aqui também nós já fomos ó e você e é pode editar pode escrever nesse em pdf com esse aplicativo tá é esse aqui é um caso muito específico que eu peguei aqui né para mostrar para vocês né mas enfim tô escrevendo no pdf sem problema algum e bom galera é isso aí que eu tinha para vocês de aplicativos de de office né de escritório é eram esses são os que eu uso o resto aqui vocês viram aí repararam é essa que eu uso esse suíte do excel word excel aqui já veio no telefone então eu quase não usei o por que eu usei eu não gostei tanto preferir esse off switch aqui tá todos os links para download os aplicativos aí no próprio google play vão estar na descrição do vídeo vai lá e olhar se vocês quiserem ver algum instalar algum espero ter ajudado vocês a conhecer alguns aplicativos legais aí pessoal e até a próxima se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download